Se você não tiver a capacidade de inspirar suas crentes com a sua visão de arquiteto, você vai ter muito mais dificuldade de poder acompanhar esse movimento que vai acontecer a partir de agora. Tem uma igreja que eu gosto muito chamada Igreja da Sagrada Família na Espanha. Talvez vocês conheçam, é linda. Se você chegar lá e ver quando a obra está sendo feita e conversar com as pessoas, a gente vai encontrar três níveis de pessoas. Nível número um, pedreiro. Eu estou empilhando tijolos. É isso que eu faço o dia inteiro, empilho de tijolos. Se a gente continuar conversando com mais pessoas, eventualmente a gente vai encontrar a pessoa do nível 2, que é o mestre de obras. O que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma igreja. Vai ficar lindo. Essa parede vai conectar com essa aqui, o sol vai nascer por aqui, vai ter essa torre norte e vai ser maravilhosa. O mestre de obras tem uma visão mais ampla do que a de pedreiro. E é por isso que ele é mestre de obras. E se a gente continuar conversando com mais pessoas, a gente vai encontrar a pessoa nível 3, que é o arquiteto. Aqui a gente vai construir algo tão lindo, tão maravilhoso, que as pessoas vão sair de outros países para vir aqui bater foto. As pessoas vão contar histórias sobre milagres que aconteceram aqui dentro. Pessoas que vieram buscar dádivas e mudaram suas vidas. Percebe que quando a gente fala com o arquiteto, em nenhum momento ele cita a palavra tijolo. É a visão de arquiteto. Como é que você passa a ter uma visão de arquiteto? Não é da noite para o dia. Depois que você vai virando essa jardinha aqui, começa a refletir todos os posts, os stories, os nomes dos produtos. Se você não vende emagrecimento, você vende o quê? Saúde. Então não fala que não vende emagrecimento, vende saúde. O que a gente precisa desesperadamente hoje é de pessoas com visão de arquiteto. Pessoas que não estão presas na técnica, na grama, na caloria, no alimento, na textura, nada tangível. As pessoas vêm até a gente por informação, porque você sabe alguma coisa que ela não sabe, mas elas só ficam por inspiração. Se você não tiver a capacidade de inspirar as suas clientes com a sua visão de arquiteto, você vai ter muito mais dificuldade de poder acompanhar esse movimento que vai acontecer a partir de agora. A gente está aqui para vender um mundo melhor para essas pessoas. E inspirando uma por uma, ela vai contagiar as amigas ou os amigos que vão voltar e também vão querer, e vão querer assim fazer parte do nosso movimento. Mas ele não vai acontecer se a nossa visão ficar presa no tijolo. Ela só vai acontecer se a nossa visão estiver presa na visão de arquiteto.